salve salve heróis, Dom Leon mais uma vez, canal Rush My Magic e dessa vez mais um vídeo de Arena of Valor dessa vez galera, trazendo um modo diferente aí pra vocês, trazendo o modo Conflito Abissal esse modo funciona na mecânica de 5 contra 5, assim como as ranqueadas e as partidas normais, né, as grandes batalhas porém, nesse modo a gente só tem uma lane de ataque, então vão ser os 5 de um lado contra os 5 do outro no combate franco, aonde cada um dos lados tem duas torres e o core pra fazer o serviço e já na seleção de personagens, vocês vão poder ver agora, a gente já entra com personagem pré-selecionado pelo jogo e a gente tem uma chance de trocar o personagem gratuitamente já na... já a partir da segunda troca, a gente teria que colocar, é... gastar um pouquinho de gemas vocês podem ver aí que eu tô com... com a Anete e... bem... Thiago é... você vai com isso aí mesmo? eu não vou gastar 10 gemas não não, eu tô falando o talento não tem... não tem... é... teleporte? não, eu sei que não tem teleporte, é todo mundo com cura nesse modo, cara eu joguei esse modo poucas vezes esse modo aqui é geral com cura eu não sei porque que esse imbecil tá com bota ah tá, obrigado esse modo aqui é geral com cura porque assim, o flash você já tem automático da... do... do modo é que nem... é que nem o... é que nem o... o 3G3 tem o... tem automático já olha lá, você pode ver que o time adversário deles também, com dois atiradores, tudo com cura é porque a cura aqui é muito fundamental e tem que saber o momento exato de utilizar porque... voltar pra base não adianta porque não recupera HP na base além do... ah, outra coisa é... você só consegue comprar item quando você está na base mas quando você está na base, depois de você morrer ou seja, você vai conseguir comprar agora no começo e depois, só quando morrer, vai conseguir comprar o próximo item então, deixar isso aqui bem claro pro pessoal também, né que... que nesse modo o... o modo de compra é bem diferente bem, já vou comprar isso... não, o negócio aqui não é comprar bota no começo não, cara porque... porque, tipo... você compra a bota e aí você fica muito tempo lá na lane vai fazer o que, né vou marcar essa roda... é aqui, ó olha lá, já tem engraçadinha ali dentro o time não pode ficar tudo junto assim não stun ali, boa cura pro time não morreu? ah, agora morreu agora morreu ó a Violet, eu tenho que tomar cuidado com essa Violet aqui boa, boa, boa nossa, vamos dar um Ace? vamos dar um Ace? bom, deixa eu botar ele aqui, peraí pronto, Ace, vambora ah, não, não tem mim não, droga a time mandou bem demais a gente tem muito controle dano tem que tomar cuidado com isso é, tem que tomar cuidado com isso porque eles já abriram uma vantagem de compra de item, né porque todos eles morreram a gente não tem essa vantagem porém, quando a gente voltar quando algum de nós morrermos a gente volta... opa, stun ali opa, tem que ter cura, tem que ter cura cadê o pessoal da cura? cadê o pessoal da cura do time? ó, Thiago, volta aqui, volta aqui atrás da torre tem as curas pega lá, pega lá pega lá atrás da outra torre também tem cura, Thiago atrás das duas torres tem cura de cada torre tem cura hum, tomei opa, stun aí ali eu vou morrer pro Malak mas consegui tirar sim, sim o negócio é a galera conseguir se manter viva até que eu e o e o o outro possamos voltar porque a gente vai conseguir comprar item agora, né nessa brincadeira agora a gente consegue comprar item pelo menos e ela morrer ah ó lá beleza, beleza foi bom porque a Djalshan já conseguiu comprar item pra ela também e você pode... ó ah, ele pegou a cura beleza você pode pegar outra cura, Thiago você pode pegar outra cura lá vai lá é, Djalshan tá sofrendo um pouquinho ali, né opa, Liliana matou a Djalshan de novo duas vezes de Djalshan hum é, só você e Lumia ainda não conseguiram comprar item, né hum agora, agora deu ruim pra você mas aí você consegue comprar já um item completo pelo tempo que você ficou no mapa com certeza um item completo hum, Liliana também morreu hora de recuar hora de recuar hora de recuar ah, tava em mim essa merda eu achei que tava no Omar putz, isso aí deu ruim pra caralho que eu perdi um HP da porra morreu beleza Djalshan teria que pegar a cura que tá atrás daquela outra torre, né Djalshan tinha que pegar a cura daquela outra torre pelo HP que ela tá nada agradável ela ficar aí de bobeira a net, a passiva da net é muito roubada nesse modo de jogo aqui porque como tem não, e a passiva da net, ela é muito roubada nesse modo de jogo pelo seguinte ela enche ela enche conforme a ela enche conforme as skills vão sendo usadas no raio de visão dela então, tipo como é todo mundo no mesmo lugar pronto, enche o tempo inteiro a passiva dela e aí quando me atacam eu recupero o HP tranquilamente vou curar vocês todo mundo recua opa, Malak pulando, Malak pulando todo mundo no Malak Liliana, 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 Liliana eu tô sem o escudo e tô sem tô sem cura e tô sem mana agora também que beleza bem beleza Violet foi Tane também vai Tane também vai vamos pegar a cura rouba a cura, rouba a cura, rouba a cura isso isso boa ganhamos estunei esses dois aí ah, nem precisa nem precisou não, não, não vai, vai, bate ah, eu tentei eu ia eu ia tentar é porque tinha um pouquinho de minion ali aí eu ia jogar a barreira de vento pra isso então rouba a cura, rouba a cura isso o negócio é esse é roubar a cura deles não deixar eles eles terem acesso a a cura a gente tem um mapa dominado vai estunar ali eita maloc usei o escudo mas não adiantou uma belíssima jogada da da vai dar ruim vai dar ruim melhor voltar só rouba a cura pra não dar oportunidade a eles o problema é que a gente está com pouca mana a Liliana tá me marcando só que tipo a Anette é muito como eu disse é muito roubada a passiva da Anette que é aquela que dá cura pra ela é muito roubada nesse modo de jogo porque é habilidade o tempo inteiro na tela aí enche rapidinho a passiva da Anette eu tô com 4600 cara ó vai ter stun ali ó o maloc passou fome ali é que eu tô sem mana se não dava pra levar esse maloc embora agora eu vou voltar com tudo o problema é que elas estão puxando o fight e não viram que o time tá todo pra trás mas eu acho que dá pra tentar levar essa Liliana eu posso até morrer é, levou levou a Liliana beleza eu compro a capa de gelo agora acabou o jogo acho que acho que acabou sim não o Valheim vai voltar não dá pra eles levarem não o Valheim volta eles levarem bem lá volta é, talvez dê sim talvez dê sim é, o Valheim tá querendo marcar elas não, não dá não o Valheim foi burro ainda o Valheim quis marcar elas é, vou fazer fazer a Ed fazer a Lâmina da Eternidade nada não nossa, o Valheim tomou uma linda da Illumin ali pra voltar vai, ela já pô, o placar tá 33 a 11 pra gente é, sem bota tá difícil de andar até aí mas não faz sentido eu querer fazer bota agora, né acabou ótimo tá aí galera vocês puderam ver como é que funciona o Conflito Abissal, né duas torres mais o Core 5 contra 5 numa rota só e é isso como eu falei antes da partida com o Thiago Cura o time inteiro com Cura porque o Flash você já tem do próprio modo de jogo então esse é o modo Conflito Abissal ele não conta pra ranking mas é um modo interessante pra você conhecer personagens pra cair algum personagem por exemplo essa partida eu não vou dizer porque a NET é uma personagem que eu costumo jogar bastante mas já teve várias partidas que eu peguei que eu joguei com personagens que eu nunca tinha jogado na vida e aí acabei gostando da dinâmica do personagem comecei a utilizar nos modos competitivos, né então é um modo que que vale bastante a pena e além do mais esse modo também conta pra subir sua sua pontuação de credibilidade caso ela esteja esteja baixa e você queira aumentar tá aí então esse foi o esse foi o modo aí e aí vocês puderam ver, né que lá no começo aparece personagem aleatório pra todo mundo e você tem uma chance grátis de troca e depois você paga 10 gemas pra ficar trocando de personagem e aí é observar como é que tá a estrutura do time nosso time tinha bastante controle o time deles era bastante incisivo em dano mas não tinha quase controle algum então acabou sendo bem vantajoso pra gente e vocês podem ver pelo placar, né então é isso, galera apresentamos aí a vocês o conflito abissal então eu vou ficando por aqui valeu aí abraço a todos e eu fui tchau 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 Obrigado.